Música Quando vi você passar Nem sequer imaginei Que fosse me apaixonar Ninguém amou como eu te amei Se estou longe de você Nada tem valor pra mim Não queria lhe perder Para não viver assim Baby, se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby Meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Eu preciso esquecer Encontrar a minha paz Nem eu mesmo Nem eu mesmo sei porquê Cada vez lhe quero mais Baby Se você me quisesse Como eu lhe quero Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby Meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Baby Se você me quisesse Se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo E ficasse comigo Baby Baby Meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Baby Baby Se você me quisesse Se você me quisesse Como eu lhe quero E ficasse comigo Baby 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 Meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Obrigado.